Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Amém. E os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs. Bem, que nós acompanham pelas redes sociais. Então, a primeira leitura é a parte de Jonas. Jonas era um judeu que foi profeta numa cidade. Pagã. Ninivita. Os ninivis. Ele não queria ir, porque eram pagãos. Os judeus são muito cheios de si, né? Não gostava muito de misturar com gentinha. Mas, aí você sabe toda a história da baleia e tal, tal. E acabou que Jonas cedeu e foi. E disse que se eles não se convertessem, a cidade seria destruída. E por incrível que pareça, os pagãos todos se converteram. Já? Fizeram aí o jejum. Não comeram. Não provaram nada. Homens não comeram nem beberam água. Homens e animais cobriram de sacos. E os homens rezarão a Deus com força. Jejum, penitência e oração, né? Para que Deus volte atrás. Vendo Deus as obras de conversão. E que os ninivitas afastavam do mau caminho. Também metanoia, né? Compadeceu-se e suspendeu o mau. Bem. Depois no evangelho. Jesus fala que o povo pede o sinal. E o sinal que vai ter foi o de Jonas. E que esses ninivitas. Que eram pagãos. E por causa de Jonas se converteram. Vão condenar as gerações que viram Jesus e não se convertem. Uma geração que vê Jesus fazer um monte de milagre. E ainda pede sinal. Né? Quanto mais estamos afastados de Deus, mais cegos estamos. Menos coisas de Deus a gente vê. Quando a gente está... Uma conversão... Eu lembro da minha conversão. Nos primeiros anos. Tudo Deus fala. Uma folha cai no chão. Você já via a presença de Deus. Você vai vendo... Às vezes eu questionava muito para entender muitas coisas. Deus colocava alguém perto de mim que respondia. Ou eu via algo na televisão. A natureza falava como se Deus falasse. Tudo. As estrelas. Né? É como se tivesse caído as escamas dos olhos. Para entender que toda a criação é um milagre. Tudo tem a inteligência divina. Inteligibilidade. Deus criou tudo com a certa inteligibilidade que é, analogamente, algo da sua inteligência. Da sua beleza. Da sua bondade. Então, quanto mais você está perto de Deus, menos sinal você requer. Menos coisas extraordinárias. Porque você já vive essa intimidade com Deus no dia a dia, no cotidiano. Você nota que o cotidiano não é normal. É um milagre. Você nota, por exemplo, que as dificuldades, a dor, são caminhos que nos ajudam a ficar mais perto de Deus ainda. Então, aqui, Jesus disse que a rainha de Sabá, por exemplo, que foi atrás da sabedoria de Salomão, também condenará as gerações que têm Jesus. Não é só a geração que Jesus estava, não. A nossa também. Porque eles não tinham isso aqui, ó. Não tinham. Não tinham. O Beato Carla Kutz fala o quê? Que nós somos mais privilegiados do que a geração que viu Jesus encarnado. Por quê? Porque naquela época só viam Jesus onde ele estava, num lugar. E hoje nós temos Jesus em todas as igrejas católicas. Perto de nós. Ele diz que a nossa geração é a mais privilegiada. Agora, infelizmente, poucos têm vindo visitar Jesus. Poucos têm vindo adorar Jesus. Poucos. Poucos. Ainda são muito poucos. A santa missa diária. Tudo bem que tem gente que trabalha, mas quantas e quantas pessoas poderiam vir à missa? O meu pai, ele cuida da bebê de São Luís. E ele me disse assim, que a academia lá, cinco horas aberta, lotada. Cinco da manhã. Quando abre a academia, lota. Quanto sacrifício... Imagina você aguardar cinco horas da manhã para fazer academia, né? Quanto sacrifício para ter um corpinho bonito e depois vai virar mochiba de todo jeito? Querendo ou não querendo. Não, não estou falando que eu sou contra, não. Pode arrumar o corpinho. Mas eu estou falando que se sacrificar demais por causa disso também, não, né? Já é exagero. Tem que sacrificar pelo céu. Pelo céu. E sim. Aí vale a pena, né? Porque aí, mochibado ou não, nós vamos entrar. E de todo jeito, os nossos corpinhos serão comidinhos, né? Vai ficar podrezinho, comido pelos vermes. Não tem o corpo de sarado que vai ficar sem os vermezinhos comendo, não. Todos nós. Tem que ficar falando assim, porque senão tem gente que acha que é imortal. Que é imortal. E não investe onde é eterno. Investe. Também, repito, não tenho nenhum tipo de resistência em buscar beleza. Não, quer fazer plástica, faz plástica. Põe outra cabeça. Troca os peitos, né? Tira a bunda, põe bunda. Faz o que quiser. Deixe que você se sinta melhor, para depois rezar mais. Fazer mais caridade, né? Tem gente que tem trauma de orelhas, porque o pai falava. Opera essas orelhas logo. Faz sua caminhada. Faz sua academia. Faz lá, crossfit. Mas na hora que não bate com as coisas da igreja e para depois rezar mais. Buscar a Deus mais. Não é isso como um fim. Você viver para isso como um fim, a beleza do corpo, é ridículo. Ridículo. Eterno escravo de si. Eterno escravo. Não é esse o caminho. Você tem que acordar um pouco. E não adianta. Quando você se sacrifica por algo, quando você... Atenção. Quando você se sacrifica demais por algo, aquilo se torna o quê? Um. E do. Concorda comigo? Tanto seja o corpo, dinheiro, poder. E quem não crê em Deus, quem não adora a Deus, adora algo ou alguém. Tá? Sempre. O povo lá, quando Moisés saiu, não pediu para Arão fazer o bezerro de ouro? Nós temos um... Nós nascemos para adorar, para ter um relacionamento com um ser superior. Quando você acha que não tem um ser superior, você faz desse mundo coisas superiores para você. Né? O filho... Hoje tem idolatria de filho. Tem pais que idolatram os filhos. Vocês não veem isso, não? Hum? É, hoje tem idolatria de filho. É um mal enorme. Então, o que Jesus está dizendo é isso. E outra coisa, que às vezes a gente não valoriza coisas maiores. O fato de ter três paróquias, muitas missas, faz que o povo ache que missa é assim. Três insocial. Um momento insocial ali, que nós nos sentimos bem, protegidos. Não! A missa é o sacrifício de Cristo presente, que vai se lavar a sua vida e a sua família inteira. Merece todos os sacrifícios do mundo estar aqui. Todos. Os sacramentos, né? Da confissão. Agora, toda terça tem. Deixei esse horário maior ainda, das 16 até as 19 horas, confissão. E alguns sábados vai ter. Agora, eu vou ter que ver, porque as marcações estão para junho. Então, eu vou ter que ver um jeito de trazer um pouco, porque senão o povo vai matar, né? Tem um certo... Mas eu vou deixar esse tempo para a confissão maior, para todo mundo poder confessar, alguns sábados também. Porque é outra coisa também que você tem que buscar. Confissão. Os sacramentos. É a presença de Cristo na história. É a presença de Cristo na história. É Cristo que continua. Os sacramentos. É a continuidade de Cristo na história. Então, vejam bem, gente. Eu não sou contra você querer ser mais bonitinho, ir lá na dermatologista, fazer um peeling. Desde que você não gasta. Também, se você gastar dinheiro demais com isso, que você não pode nem comer direito, aí também é idolatria, não é? Se está sobrando dinheiro, vai. Mas depois tem que ajudar os pobres. De vez em quando eu atendo alguém. Ah, eu estou se sentindo feio. O que você está se sentindo feio? Então, opera, faz plástica. Mas depois vem cá. Rezar. Depois você vem rezar. Não é? Por que não? Não é? A gente tem que aprender a viver, gente. Uma forma mais... Eu sei que tem gente da igreja que condena. Ai, padre. A pessoa está pecando porque fez ela cirurgia plástica. É pecado. Não é. Não é pecado. É pecado. Pode ser pecado. Mas só sabe quem? Deus. Ou então, a não ser que a pessoa seja muito nítido, que está escrava da imagem. Aí tudo bem. Aí é pecado mesmo. Idolatria. Né? Mas caso contrário, faz. Faz o que você precisa aí para ficar mais bonito. Põe dentinho de... Né? Hoje tem... Como é que chama? Lentes de contato. Os dentes. Que as lábios é horroroso. Que as lábios é um grosso que faz a plique, né? Não gosta daquilo, não. Mas quer pôr? Vem com o bicão para a igreja. Desde que depois você reze. Né? Pai nosso com o bicão para fora. Não tem problema. Agora, o problema é você fixar isso na sua vida. Isso ser a sua ilusão. Isso... Achar que isso vai por si só. Eu digo por si só porque tem gente que tem realmente trauma. Não tem vergonha de sair. Porque às vezes na infância os próprios pais riam dos filhos. É um absurdo. Mas tem. Vários. A criança cresce com trauma. Então é normal que precisa de fazer uma cirurgia, alguma coisa. Agora, se você se sente melhor contigo mesmo, te facilita a participar das missas. Te facilita a participar das pastorais sem esse trauma interior. É isso. Pensem, gente. Toda noite. Onde está o meu coração? O meu coração está onde? Onde? Onde ficou mais? É na beleza? É no dinheiro? É no poder? É no carro? É na bicicleta? É na moto? É na trilha? Onde que está? Ou é em Deus? É na igreja? É no céu? Né? Sempre me critico. Fala demais de céu, de inferno. Tudo que você fizer tem que ser em vista do céu e do inferno. Tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Todos os atos mudam quando a sua meta é o céu. Muda tudo. O que move a nossa ação é a causa última dela. Não se esqueçam disso. Quem quer ir para o céu cozinha diferente, ama diferente, trabalha diferente, reza diferente, se veste diferente, opta por coisas diferentes. Tudo muda. Quando a meta é o céu. E se a meta não é o céu, automaticamente é o inferno. Com os apegos e as decisões erradas desse mundo. Que Jesus nos mostre que não precisa de sinal. Que a nossa vida inteira tem a mão de Deus, mostrando a sua beleza, a sua bondade. Basta termos intimidade com Ele. Vocês vão ver. Que o mundo inteiro, a criação toda, fala de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a pôr no seu útero espiritual para cair as escamas dos olhos. Que nós buscarmos cada vez mais uma intimidade com Jesus. E valorizarmos o que nós temos. A presença de Jesus, o sacramento de Santa Missa. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. O que é isso? Que Nossa Senhora nos ajude a pôr no seu útero espiritual para cair. A CIDADE NO BRASIL